Música Levantando o cuero, sinuelo, verra Batendo sincero sobre o pastoreio Refuga o mistício e vem golpeando o laço Sincha meu picaço atirando o freio Cê veio meu mate bem de madrugada Comecei a lida no clarear do dia Num fundão de campo a gritar com a boiada Pra vir pra mangueira numa manhã fria Tudo no Brasil, arisco e ligeiro Atira os cocheiros do meu cusco amigo Garroteando a tropa no berro e no poice Arrojado e valente a camperear comigo Quem tem pé no braço armado a passo cheia Retombar o ascaço sobre o tirador Já cai a carcada ao centro da mangueira Pronto pra peixeira do que é um castrador Ao cair a tarde agarrei a corpiona E fiz a chorona ecoar no espaço Depois incidei uma égua lazona Me vou pra mangueira dar um tiro no laço Levantei o braço e alhei o trançado E alhei um zebu que já tombou o berrando Em pouco segundo levantou o castrado Rebatendo o chifre saiu o tropegando Cachaça, sanaguão, carreluza, memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Me disse o patrão faça pra mim agora Um verso pra estância Itacuruvi Cedemão, irmão, a canha vai e vem Os bagunas cinza só bateu, tição Castração, afialo, outra igual não tem E este é o ritual aqui do meu rincão É assim mesmo, companheiro Ali da lado de fora Ao cair a tarde agarrei a corpiona E fiz a chorona ecoar no espaço Depois incidei uma égua lazona Me fui pra mangueira dar um tiro no laço Levantei o braço e alhei o trançado E alhei um zebu que já tombou o berrando Em pouco segundo levantou o castrado Rebatendo o chifre saiu o tropegando Cachaça, sanaguão, carreluza, memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Me disse o patrão faça pra mim agora Um verso pra estância Itacuruvi Cedemão, irmão, a canha vai e vem Os bagunas cinza só bateu, tição Castração, afialo, outra igual não tem Esse é o ritual aqui do meu rincão De madrugada no romper do dia Em que o som nasce iluminando o pampa A vaca verra chamando o terneiro E na restinga a passarada canta Tá na coxilha perde espia forte E na canhada o gado vai pastando Eu admiro a lei da natureza Faço os meus versos mesmo trabalhando O pingo zane igual meu pensamento Que eu comprei em lagoa vermelha E o cachorro companheiro e tanto Que cuida o gado e também das ovelhas No meu pescoço um lenço colorado Que eu ganhei de um compadre meu No coração um patriotismo bárbaro O maior presente que Deus me deu O dono verra dono do rodeio O galo canta dono do terreiro E a porcada solta no pinhão E na guaiaca o maço de dinheiro Na minha fazenda eu tenho de tudo Roça de milho, feijão e trigo E de noitinho eu pego na minha gaita E canto os versos para os meus amigos Vida de gaúcho é boa Mas tem que trabalhar muito Lutando na tampa imensa Cuidando da obrigação Com pensamento no progresso E na parte do coração Minha chinoca que é linda demais Me ajuda muito, muito, me distrai E agorizada por ali brincando E o companheiro é meu velho pai Levanto cedo e trabalho muito Um gaúcho guapo que mora lá fora Olhando roça e camperiando Com fé em Deus e Nossa Senhora E nos domingos eu vou pros rodeios Melão e gaita embaixo do braço Barraca armada e muita festança Inconcilhado pra ganhar no laço Companheirada por ali farreando Tomando um trago e um bom chimarrão No outro dia eu volto pro meu rancho E assim eu honro a nossa tradição Mar da água Amor Tchau, tchau.